Esse estado de inquietude que nós temos, esse estado que mantém a gente sempre... Alerta. Sempre excessivamente preocupado com o que está sentindo, com o que pode vir a sentir, o que pode vir a acontecer. Enquanto a gente está dentro desse estado, pode prestar atenção, você não consegue ver nada na sua interesa. Nada, nada, nada. Você não consegue ver o outro na sua interesa, você não consegue ver o outro exatamente como ele é. Você não consegue. Não consegue. Você não consegue ver com clareza o que está ocorrendo, você não vê a realidade. Não, não vê. Não vê a realidade, não vê a realidade, não vê nada. Não vê nada. O que você vê é o reflexo da sua preocupação excessiva, que está sendo produzida pelos seus pensamentos, que estão sendo condicionados pela carga psicológica do seu passado. Mas que pensamento besta. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, para me tirar isso. Aí, vem cá, se você não consegue ver, não consegue ver a mim na inteireza, como que você pode saber o que é amor? É, ai, você chegou na palavra certa. Como que a gente vai ver essa coisa? Como que você pode saber o que é amor se você não vê as coisas na totalidade? Uma coisa abstrata, não é, né? É? E a gente, nossa, só vê se... Não vê nada. Nós estamos doentes dos olhos. Os olhos estão presos dentro desse mecanismo mental, hein? Acho que está. E aí? Aí eu caio na mesma coisa. O que é que poderia produzir uma mutação psicológica? Preste atenção, a palavra mutação quer dizer uma mudança que não tem retorno. Isso, uma mudança. Uma mudança que não tem retorno, certo? O que poderia produzir uma mutação no sentido de apresentar uma outra forma de a gente perceber, receber e interagir com a realidade? É. Porque se não ocorrer isso... Interagir, se identificar... Se não ocorrer isso, por maior que seja a sua boa vontade, você vai continuar tendo deslizes na identificação com uma mente que não é sã, que não é lúcida. Ai, meu, se o que a gente faz, pode tomar remédio, nós vamos ter que remédio. Não, remédio para mim também não é a lucidez. A própria palavra remédio, está dizendo só, é para remediar, não resolve, certo? Ele não resolve, o remédio só vai produzir outra dependência, que o seu uso excessivo vai embotar mais a mente, vai roubar ainda mais ainda a capacidade de lucidez dessa mente. Nossa, mas é verdade. Para a gente que vem dos grupos anônimos, a gente lembra bem, vamos pegar o exemplo do alcoolismo. É. Ou mesmo da neurose. Da neurose, né? Certo. Porque a nossa foi brava. Certo, que é a incapacidade de amar e tal. Eles falam lá o seguinte, somente um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. Sanidade. Aí a mente condicionada, confusa, já fala que o poder superior é Deus. Então aí ela já começa a pedir para o Deus que a confusão dela criou. Eu jogo fora a ideia de Deus, porque para mim Deus é só mais um condicionamento que foi criado pela mente confusa, pela mente insegura, pela mente não lúcida, que se deparou com algum problema e não sabia como lidar com aquele problema e aí tem que arrumar um Deus. O Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus... Deus em tudo. Criou o homem bem criando Deus para tudo quanto é tipo de problema que ele não consegue resolver. Então tudo bem, mas eles falam assim, somente um poder superior. Isso para mim faz sentido. A questão é assim, eu não sei o que é esse poder superior, não sei qual é a qualidade dele, onde ele se manifestaria, como se manifestaria. Mas eu quero dizer assim, um poder superior aqui, há o meu poder. Um poder, somente um poder superior, inclusive a própria observação do pensamento. Esse daí que eu queria... Tudo bem, já entrou aqui, já se instalou um poder superior de observação que não existia antes. Mas esse poder de observação do próprio mecanismo da mente não me libertou do mecanismo da mente. Então, precisaria ocorrer a manifestação de um poder superior que fizesse essa mente funcionar de uma maneira lúcida. Veja que a questão toda nossa é a nossa impotência perante o pensamento. E ele é rápido, né? Ele é muito rápido, ele se transveste muito rapidamente. Veja assim, eu, que já venho praticando isso há muito tempo, eu mesmo, eu digo, praticar essa observação do fluxo do pensamento para que não ocorra a identificação com ele e para que não ocorra a identificação com algum impulso emotivo reativo, insano. Mesmo eu, com toda essa prática, vira e mexe, eu tenho esses deslizes e acabo me identificando com o pensamento e aí gera essa carga de ansiedade, de inquietude, de angústia, de confusão, porque o pensamento cada hora pede uma coisa. Mesmo a questão da observação, ela não te dá potência perante o pensamento, porque você não consegue brecar o processo formador de imagem. É isso que eu queria saber, como que a gente fez. Podia fazer, poderia fazer. Ele não breca esse processo formador. Mas não desliga, mas não desliga. Não, o pensamento está toda hora formando imagem, formando imagem, formando diálogos dentro da própria cabeça. E a hora que parece que... Botando um monte de voz dentro da cabeça. Isso, isso, conversa mais de uma pessoa. E aí você fica preso dentro das imagens da cabeça e preso dentro das vozes da cabeça e você, enquanto está preso aí dentro, como é que você pode estar vivendo 100% o que está ocorrendo ao seu redor? Você acha que nunca a gente pode viver plenamente. Não tem como. Então, aí a problemática é, nós carecemos de um poder que desligasse esse fluxo. Porque eu vejo que se não desligar esse fluxo... Não adianta. Nós não vamos conhecer nada diferente. Não adianta nem imaginar o que é que seria uma mente sem o fluxo. Porque se você começar a imaginar, essa imaginação vai dar vida ao próprio pensamento. Certo? Então, assim, será que é possível ocorrer ou não um estado em que a mente é utilizada só no momento em que ela realmente precisa ser utilizada e quando estiver sendo utilizada e está sendo utilizada com uma forma de lucidez nunca antes vivenciada? Isso falou a palavra certa e nunca antes foi utilizada, mas que ela seja utilizada agora. Então, assim, será que é possível ocorrer? Então, assim, será que é possível ocorrer? E aí E aí E aí